Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fez mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem fazer o processo para estar recuperando a sua Google Play Store aqui no seu Galaxy S21 FE. Vamos lá! Se a sua Play Store está com algum problema, não está abrindo, fica fechando, ou até mesmo está diferente, tem alguma coisa que não está batendo, está mal configurada, eu vou estar ensinando como vocês podem estar resolvendo. E a forma de resolver é você restaurar, certo, a sua Play Store. Como você faz esse processo? É simples, você segura nela, vem nesse izinho aqui em cima, desce até a opção de armazenamento, você vai limpar o cache e depois você vai limpar os dados da sua Play Store. Vem, limpa os dados, você vai formatar a sua Play Store fazendo esse processo. Então você vai perder todas as configurações, todas as coisas que você mexeu nela. Ah, mas eu vou perder meus aplicativos? Não vai, os aplicativos vão ser mantidos, certo? Apenas as configurações, por exemplo, ah, eu tenho meus cartões, minhas configurações vão ser removidas. Mas a conta do Google, os aplicativos que você baixou, vão estar tudo sendo mantido direitinho. Então a gente clica em apagar, pronto. Vai ser como se você estivesse acessando o seu Play Store pela primeira vez e vai estar resolvendo esse problema. Tá bom? Então é isso, deixa esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like. Até a próxima, pessoal. Valeu e tchau!